Você vai fazer caminhada, ou vai fazer corrida bicicleta, enche-se aqui de água e leva sempre para o caminho. Sorteios de brinde, ensaias, viola de ouro. Tem vinho, tem garrafinha d'água. Agradecimento a Confecções de Montenegro, com amigos Domingos Notários, e também ao bar do Nilson, bar e mercearia do Nilson aqui no Nucro, Guadalajara. Nossos agradecimentos. O Gabriel está sorteando. Número 1. Número 1. Quem é que se ganha o papel? Vai, M-Tip. Tá? Pode ouro que ganhou, cara. Dá pode ouro. É, engraçado, eu que ganhei a garrafa. E eu sou o número 1. Tá? Não esqueça. Agora no seguinte, tira mais um. O número 1 é o Adione, sou eu mesmo, ganhei a garrafa. Ó o Xuxo! É brincadeira. O Gabriel tá tirando outro número. Número 9 aqui, irmão. É o CD do Carlos César. É o CDzão. Agora é o CD. Agora é o CD. Número 9. Vamos ver quem que é o 9. Quem é o 9? O Gusinho tá verificando. Olha lá, o menino ali ganhou. Vem cá, meu filho, tirar mais um do saco aqui. Eu quero que ele fique. Agora é o... Agora é o litro de vinho. Oferecimento do Bar do Nilson. Por isso que é importante assinar a lista. Porque estará com o cornet. Abrindo-se. Número 5. Número 5. Número 5. Número 5. O Gusinho está verificando quem é o 5. Número 5. Número 5. Número 5. Número 5. É o Paulo. Paulo? Quem que é o Paulo? Número 5. É o Tchão Moreno, então? O Tchão Moreno ganhou o CD. E a... Então quem recebeu foi a Dona Pátima, a mulher do Sr. Alessio. É isso aí. O Tchão Moreno. Nosso amigo... Como é que é o nome dele? O nome é bem difícil. Bruno! Número 6, esse menino tem o primeiro lugar. Número 6, agora quem é? Se não for ninguém, eu vou pegar pra mim mesmo. O Gabriel sortiu agora o número 6. Mais um CD. Número 6. Número 6. Apuração jogadora. Número 6. Número 6. Número 6. Número 6. O Argemir... Número 6. Número 6. O Argemir do Som ganhou. Número 6. Número 6. Número 6. E estamos indo para o encerramento, realmente